Ação Vinegra, tudo bem? Voltamos mais uma vez aqui, próxima Arena Corinthians, em Itaquera. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que vai aparecer à noite ali no telão. Temos aí uma perspectiva de ter um bom jogo hoje e daqui a pouco nós vamos trazer mais imagens pra vocês. Um abração e tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.